Estou ao vivo, vamos lá que hoje são os 10 anos da menina, espero que dê tudo certo Esperar o pessoal entrar, esperar o autor entrar Ah, a Claudia Phillips já entrou, super pontual, amei Eu só não consigo convidá-la Ixi, eu não consigo convidá-la Não consigo Carly, eu não consigo te convidá-la, eu acho que você tem que pedir para participar Não está aparecendo para mim a carinha para eu convidar Ok Esperando ela Ela disse que está no laptop e que ela vai mudar para o telefone Talvez essa é a razão, porque eu não consegui fazer as lives e convidá-la Ela está, já vi, já vi Angela, ela já respondeu Já vi gente Já respondi para ela também Ah, ok, agora vamos lá Visualizar Ok Ok Olá 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 Então, vai ser meu prazer ter você aqui duas vezes Obrigada Eu sou um grande fã do seu trabalho Então, ter você aqui hoje É incrível, obrigado por aceitar Minha convidência, Carla Você é bem-vindo, obrigado por me convidar Eu só vou fazer uma introdução Para ela, ok? Em português Ok Gente, hoje a gente vai conversar com a Carla Phillips Ela é uma autora americana Tem mais de 50 romances publicados Já teve livros publicados no Brasil anteriormente Como Solteirão e O Bom Partido Pela editora Essência do Grupo Planeta Também publicou, teve que ser publicada aqui no Brasil Totalmente demais pela Harley Que eles estão fora do catálogo E recentemente a Passionflix Comprou os direitos e lançou O livro dela em parceria com a Erica Wild Na plataforma de streaming Então foi o Dirty Sexy Sent E a Bookmax acabou de divulgar Essa minha parcerona aí Que vai publicar a série dela de sucesso Sexy Series More Than Sexy, Twice as Sexy, Better Than Sexy 1001 Dark Nights Então a gente vai ter tudo aí daqui a pouco E hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho Ok? Então eu sei que você entende muito bem Com seus títulos Ok So I will start to speak fifth year in English And then I translate a little bit to Dan Ok? Sounds good, yes Ok So my first question to you Is about This year you completed 21 years Sharing your stories with your readers I watched an interview with you What you Which you mentioned That you have to be on Facebook A lot Because it's where your readers are What did you think That changed during this time More Referring to your contact With your public? Well It's better now Because I can talk to people Well Obviously the way we're talking on Instagram And I Can post and talk You know Have conversations with people And comments on Instagram And Facebook I have a group there And so I'm able to You know Go back and forth And talk to people And Prior to that I would have It would have to be through book tours Or things like that It was much different Years and years ago Ok Just translate that Eu perguntei o seguinte Gente Ela está completando 21 anos De Histórias Publicadas Carreira de escritora E Durante esse tempo Eu vi uma entrevista Eu tinha uma entrevista com ela No YouTube Depois eu coloco os links Para vocês lá no YouTube Onde ela dizia Que o contato dela Mudou muito Com os leitores Com a tecnologia E que hoje em dia Ela tem que estar mais ativa No Facebook Então eu perguntei para ela O que mudou Nesses 21 anos Ela disse que está melhor agora Que agora ela tem mais contato Ela recebe mensagem Direta pelo Instagram Ela tem um grupo No Facebook Onde ela troca Mensagens com os leitores dela Então hoje em dia Esse contato ajuda bastante Ela Na carreira dela Ok Some writers Don't like to read Their books After they are releasing How is this feeling Then I have to read Then I have to go back Because I need to Look at other characters But I do have a series bible I have somebody That makes You know A list of characters And a list You know The color of their eyes What they like What they like You know Different things So that sometimes I don't have to go back If I can look it up Perguntei se ela não tem Que reler E ela disse Que não dá Para mudar O que já está publicado Então realmente Ler às vezes Não faz muito sentido Mas que Ela tem um formato Que ela anota Tudo Porto de cabelo Enfim Biotipo Para ela lembrar Para os outros Livros Quando é série Que a gente tem que Ficar com a cabeça Bem fresquinha Ok How is the process To choose your covers A check at Amazon And at your website And all of them Have couples Is it right? Do you know These models? Some of them I've met some of them At conferences And that's really amazing I love being able To choose the couples And the covers And match them To the characters There's certain photographers Who just seem to capture Like The spirit of who My characters are And I love it It's so And it's a fun part Of the process Of being indie published Yeah That's great Eu perguntei para ela O seguinte Eu vi os livros dela Tanto na Amazon Que a gente tem no site E aí Eu reparei Que todos eles Têm casais na capa E eu perguntei a ela Isso Se isso está correto Se realmente Todos têm casais Ela disse que sim E se ela conhece Esses modelos E o interessante É que sim Alguns deles Ela conhece Ela conheceu em conferências Que eles fazem muito Tipo RT Book Que elas têm lá Nos Estados Unidos Como se fosse uma bienal Mas é É um pouquinho diferente O formato E ela disse que é muito bacana Isso de conhecer E de participar da capa Porque ela pode opinar mais Ainda mais porque ela é Uma indie author Que é um autor independente Hoje em dia Então ela Ela gosta de participar De todo o processo Ok You are published By Harlequin Warner And Berkeley And then you decided To be an indie author As you said What made you have This decision Carla Um I was treated Very well By you know The publishers It wasn't really An issue of that But at the time There was a lot Of competition Within the authors Who were pricing Their books They were pricing Their books At $3.99 Um First and free And I found that It was frustrating To me Not to be able To give my readers A book At a more Reasonable price Than the $7.99 That the publishers Were putting The books out at I didn't love The covers It was sort of Frustrating That I didn't feel Like the I saw the You know The indie covers And the couples And the things That I just thought Were just so beautiful That I wanted On my covers And then Once I tried it I really I hate to say it I love the control It's really fun It's fun to be able To do like The covers And the pricing And do You know Do things For your readers That's a wonderful reason Eu perguntei Para ela O seguinte Gente Ela foi Publicada Pela Harlequin Warren Berkeley Editoras Grandes E aí Ela decidiu Virar Autora Independente E aí Eu perguntei Para ela O que Que fez Ela tomar Essa decisão E ela Ela disse Que ela Sempre foi Muito bem Tratada Pelas Editoras Dela Não Tem Nenhuma Reclamação Não Houve Nada De Briga Nada Disso Mas Ela Reparou Que Era Difícil A Competir Com Os Autores Independentes Que estavam Publicando Seus Livros Hoje em Dia Vou botar Aqui no Brasil Para o Nosso Real Três Reais Quatro Cinco Reais E aí Ela estava Perdendo Alguns Leitores Então Ela achou Que sendo Independente Ela tem Mais direito Sobre a Carreira Dela Sobre Precificar Sobre Escolher A capa Sobre Lançamentos Então Ela disse Que a razão Principal Foi essa Foi ela Ter mais Autonomia Sobre A carreira Dela Ok There is Sexy Sent And I Love It I Read The Book And I Saw The Movie Twice It Was A Huge Success And Became A Movie On Passion Flicks How Does This Happen And There Is Any Chance For Your Fans To See The Other Books Also Released As A Movie Um It Happened Out Of The Blue They Called They Called Us They E-mailed Us One Day And Said They Were Interested In Option Dirty Sexy Saint And At The Time They Were Very New And It Was They Had They Only Had Like One Or Two Movies Out They Might Have Just Had Maybe One Movie Out And We Said Yes And Then Two Years Went By And We Sort Of To Be Honest We Kind Of Put It Out Of Our Minds And Forgot About It Because Nothing Happened And Out Of The Blue Last So Of Course We Were And Things Happened Really Quickly After That Like Three Within Three Four Weeks They Were Filming They They Had And It Was Really An Amazing Experience As For The Brothers They Have Not Come To Us And Asked Oh We Have To Ask Passion Flicks Okay Yeah We Will Ask That Okay Please I Pay My Signature I Want To See More Carlos Félix Books There Okay Gente Eu perguntei o seguinte Dirty Sexy Sand É até um Vídeo que eu soltei Com um livro Fazendo comparação Livro Filme É um dos mais assistidos Do canal Dessa Quarentena E ela escreveu Esse livro Em parceria com a Erika Wilde É uma série E é sensacional Quem ainda não conhece E eu falei que é um grande sucesso E virou um filme No Passionflix E eu perguntei Como isso aconteceu E se tem alguma chance Dos outros livros dela Inclusive Dessa série Virarem E ela disse que aconteceu Do seguinte Ela recebeu um e-mail Um dia Ela e a Erika Perguntando se eles queriam Vender os direitos Se elas disseram que sim Toparam Mas era tudo uma coisa nova E aí quando elas aceitaram Passaram-se dois anos E nada se transformou Ela achou que não ia mais acontecer E aí de repente Mandaram outro e-mail Dizendo que iam começar As gravações As gravações demoraram De três a quatro semanas E o filme ficou pronto E foi ótimo, né? O retorno foi maravilhoso E ela Eu até brinquei com ela Que eu falei Eu quero mais filmes Ela falou Por enquanto Eles não entraram em contato Com ela Para fazer mais Mais transformações Mais Livros dela Transformados Em filme Nem a continuação Da série E aí eu acho que Quem assina Passionflix Como eu A gente vai lá pedir Porque a gente Quer a continuação E é muito bacana Os livros Eu já li os outros E realmente é muito legal Ok Qual é o assunto Que você nunca mencionou Sua história E você esperou Escrever sobre ela Algum dia? Não Que eu posso pensar Eu sou muito Ficada Que eu posso Obviamente Eu posso Escrever O que eu quero E eu contei Muitos Os sujeitos Que eu gostei Então No momento Não Eu não posso Pensar De nada Ok E eu perguntei Para ela Que eu gostei De nada Eu perguntei Eu perguntei Para ela Se tem algum assunto Que ela nunca abordou E que ela gostaria De abordar E ainda Ela disse Que por enquanto Ela não tem Ela não consegue Pensar Num momento Em nenhum Que ela nunca abordou E que ela gostaria De abordar Nas histórias dela Lembrando Que ela tem Mais de 50 livros Lançados Nesses 21 anos De carreira E eu brinquei Com ela Provavelmente É porque Ela já abordou Bastante coisa A maioria Das comédias dela Dos romances dela Tem personagens Muito fortes Tanto homens Quanto mulheres Decisivos Então vale a pena Para quem ainda Não conhece Mas não em todos Mas em uma boa quantidade São personagens bilionários E esportistas também Que o pessoal também gosta muito Que ela cria histórias com protagonistas Que tenham ou muita grana Ou que tenham uma carreira ligada ao esporte Você inspirou muitos autores ao redor do mundo Qual advogado você dá para os novos autores? É difícil, é tão engraçado Eu acho que o meu advogado Durante os anos Provavelmente fica o mesmo Que é realmente se concentrar Na escritura E aprender a arte Porque nada realmente Replaces um bom livro Mas depois que você sente Que você tem feito isso E você colocou um livro Você deve continuar escrevendo Diferentes livros Você não pode continuar E perguntando por que Um livro particular não vendeu Porque eu acho que você Gostou melhor com todos os livros Que você escreve Perguntei para ela Qual é o conselho Que ela dá para os novos escritores E aí ela me respondeu o seguinte Que é o que ela dá Ao longo dos anos mesmo Para focar primeiro na escrita E fazer acontecer seu livro Mas depois que lançar Continuar escrevendo As pessoas vão sempre pedir Novas histórias E ela também acredita Que quanto mais você escreve Melhor fica a sua escrita Então é A experiência vem com A aprendizada na verdade Vem com quanto mais histórias Você lança no mercado Para o seu público ler Ela acredita que isso aconteceu com ela E que também acontece com o escritório Did you used to write every day Or between finishing a book And starting a new one You used to take a vacation I take time off Between every book About two weeks Just to sort of like Let my brain sort of shut down On the one book And put that behind me Before I move on to another one Plus there's so much to do In between Plus you know Finishing up one book And getting it ready For publication But then Getting all the elements Ready for the next book And deciding what you're going to put in it So I take that time Two, three weeks To do that Ok Eu perguntei para ela o seguinte Se ela Cadê? Aqui Eu perguntei se ela escreve todo dia E se Entre um livro e outro Ela costuma tirar um tempo Ela disse que normalmente Costuma dar duas a três semanas Entre um livro e outro Porque tem toda a questão também De lançamento Ela agora é autora independente Então ela cuida de todo o processo I do not understand If you write You used to write every day Um I write every day I try and write every day Sometimes it's only like A couple You know A couple hundred words Some days I'll have a really good day Um I know when the book is due And so I kind of I have a Um A word count Word tracker And I'm able to write down Like how many words I've done So I know Um How many I have to do Before the book is due So I don't go over And I'm on time Ok Então eu perguntei também pra ela de novo Se ela escreve todo dia Ela disse que sim Que normalmente sim Entre esses intervalos de lançamento Não Mas que geralmente Quando o livro vem na cabeça dela E tudo Ela tem o costume sim De escrever todos os dias Enfim De criar essas histórias Então tá aí Alguém perguntou aí Se ela escreveu 50 São mais de 50 histórias já lançadas Ok I will say something And then you'll answer With the first thing That comes to your mind Ok Ok Can you hear me well Ok I can hear you Ok Ok One place Um Aruba Aruba Oh That's great I wanna go away I need a vacation Oh Your favorite day in the year During the year Um Hmm My anniversary Ok In the last movie You watched I watched Hold on one second What No 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 I watched The Blind Side The last two nights Last night Or the night before It's The Blind Side The Blind Side It was It was a Movie about a Football player Ok Sandra The last Ok The last thing you wait Um Think a bagel And Your favorite movie Bohemian Rhapsody Oh I love Quintu Eu perguntei Eu perguntei pra ela Gente Então Um lugar Ela disse Que é Aruba Porque ela tá Precisando de férias Né Falou que vai tirar férias Perguntei o dia favorito Dela durante o ano Ela disse Que é o aniversário dela Eu perguntei O último filme Que ela assistiu E ela disse Blind Side Eu acho que não lançou Aqui no Brasil É sobre um jogador Então eu acho que não lançou Correio se eu estiver errada A última coisa Que ela comeu Foi um bagel É que eu me lembro É aquela Tipo aquele pãozinho E o filme favorito dela Da vida É o Bohemian Rhapsody Que conta a história Do Freddie Mercury E do Queen Ok Eu vou só ver aqui Se você tem algumas perguntas Do público Ok Deixa eu ver Alguma pergunta De vocês Gente aqui Ok Which one of your books Would you like to see In a movie? Hmm You have to choose one Ok Um I like my Billionaire bad boys Going down easy Ok Yeah Yeah I have All my books here Because I print From your website Oh my god Ok I was not able To know All the 50 stars Don't blame you It's a lot So it's the billionaire bad boys Series, right? Yeah Yes Ok Ela disse que seria O billionaire bad boys Ela tem Quatro livros Mais uma short story Que é Going down easy Going down hard Going down fast Going deep E short story Going down again Ela tem gente Uma colinha No 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 site dela Pra gente ver Todos os livros E as ordens também Que foram lançadas Então isso me ajudou muito Let's see Other Question Uh Daniele Asked about Your characters If you were able To choose Your favorite one It's like To the child Like the child I still I see I go back To that same series Um The hero And going down easy I thought he was Really different And special Ok Ela disse que é O protagonista De going down easy Dessa série Billionaire bad boys Que ainda não foi lançada Aqui no Brasil É Lobo com Marx A gente pode Não Eu não vi Gente Mandei via card Não sei se foi Ah Meu marido botou aqui Que Blind Side É um sonho possível É um filme de 2009 É com a Sandra Bullock? Tá A Clara disse que Ela disse Anniversary Não birthday Que aniversário É aniversário Do casamento Então ela está Me ajudando aqui Gente Desculpa A confusão Que eu fiz Ah ok Vou perguntar Aqui a sua pergunta Tá Nath Uh Any one of the mothers That appears in your covers Already read your story? I'm sorry Can you ask that again? Yeah sure You said that you You met some of the models Which are in your covers Nathalia wants to know A reader wants to know If anyone of them Read your Read the story Read your book I don't know Sometimes I'll ask for copies Of the cover Or copies of the book And I'll send them But I don't know If they've actually read them Ok Natalia Não sei se você entendeu Ela falou que não Ela manda as capas Para esses modelos Ela conhece alguns deles Mas que não sabe Se eles leram de verdade Mas que ela manda As capas de presente O livro De presente Para eles Ok Está respondendo Nathalia What is your sensation To know That your series Will be published In Brazil I'm so excited And I'm glad They bought the whole series And not just the first You know The first book Because then everybody You know Everybody can go From book to book And really get to Enjoy all the characters That they meet É Eu não lembro Que era o que foi Foi a Fabiana Nenes Ela perguntou Qual é a sensação De saber que a série dela Vai ser publicada No Brasil Ela disse que ela Está super animada E que ela quer saber O que vocês vão achar Da série A série, gente Só para repetir Para quem de repente Entrou agora É a Sexy Series Que tem Um, dois, três, quatro livros Tá Vai ser publicada Pela Bookmarks É, não estou aparecendo Perguntei qual é Ok Carolina Gamizawa É uma autora E ela perguntou Qual livro Você disse Se você quiser Se você quiser ler Você quer ler Você quer ler Você quer ler Você quer começar Com essa Eu diria Start com Dare to Love É gratuito Deve ser gratuito Em Brasil Deve ser gratuito Dare to Love Dare to Love Dare to Love Ok Estou trabalhando Mais livros In the Dare series So And there's A lot of books So if you like To get invested And really read About a family And keep going There's a lot of that Ok Carol Ela disse que É o The Dare series Tá de graça Na Amazon Tá Vocês podem baixar São um, dois, três, quatro, cinco Seis Mais duas Mais uma Sport Stories De Natal Tudo que eu estou vendo aqui E ela tá gratuito Então pra começar Ela acha que é uma boa E depois se você gostar Pra comprar os outros dela Respondido, né Carol? Tem ótima Tem ótima? Não, tem ótima Tem o Lili ótimo É Ok Pergunta como foi Ok Lila wants to know How was to you Have your first Book published How was the sensation That you have When you have your first book Had your first book published That was so It was such a long time ago It was 1999 But it was It was amazing It was the best feeling In the world Really, really great Ela disse que tem muito tempo Foi em 1999 Mas ela disse que foi Foi maravilhoso, né Esse sentimento Que ela não esquece Mas que tem bastante tempo E foi em 1999 Então pra ela Foi maravilhoso Ah, quantos livros lançados A Carol tem Processo de escrito específico Deixa eu ver aqui Se tem mais algum Ok, gente The last one I think Acho que eu já respondi Ok Jessica, I want to know If you already regret To write something That you want to delete If you're able to do it One more time Jessica asked to you If there are some Scene in your books That you wrote And then you think After it was released That you should never Write about it That you should delete That's why I don't go back And read them Because I don't want to know Essa é a razão Que ela evita Ler os livros dela Que ela não quer Ter esse sentimento Jessica Ok So, Carly Thank you so much For your time Here I hope to see you Soon In Brazil As soon as The pandemic Goes Ok All the nightmare And I'm a huge fan From New York Have you here Today My blog It's completing 10 years We are 10 years Congratulations That's great Thank you So, have you here It's a dream Realize it Thank you so much Thank you It was great Being here And thanks Everybody Who came by Thank you So, I wish you Success And as soon as Your books Will be released Here I'll be The book Reviews And I share With you Oh, thank you I can't wait Thank you so much Take care Have a wonderful Sunday Bye-bye Gente, então Eu espero que vocês tenham curtido A live Eu vou deixar gravada aqui no IGTV Muito obrigada pela companhia de vocês Eu tentei ler tudo, gente Desculpa pelos errinhos às vezes aí da tradução Como eu digo pra vocês Eu não sou tradutora, né? Eu sou só alguém que fala inglês E que tenta traduzir na hora pra vocês Eu espero muito que vocês tenham curtido Mais uma vez Obrigada a Bookmarks Por essa parceria incrível Muito obrigada a vocês que me acompanham Há 10 anos Nas redes sociais Seja qual for Há menos tempo Há mais tempo Chegou aqui agora Fica que eu acho que eu sou legal Mas olha só Eu agora Vou terminar Vou subir o vídeo certinho Gravar E daqui a pouquinho Tem o sorteio O Gabriel anotou Todo mundo que ficou mesmo aí assistindo A gente tem um sorteio imenso Então eu vou demorar um pouquinho mais Mas ainda hoje Eu faço, tá? O sorteio Tem livro O último do Crepúsculo Tem box A barraca do beijo Tem muito livro Tem meus livros também Então Muito obrigada Pela companhia de vocês aí Nesse domingo E fiquem com Deus Até a próxima No próximo final de semana A gente vai entrevistar A Aby Tyler Que também é da Bookmarks Que vai estar aqui com a gente No domingo Estou fazendo sempre aos domingos Beijo grande para vocês, gente Tchau, tchau Obrigada pela companhia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau